Isso é o que acontece na Secretaria de Saúde de Santa Bárbara, as condições dos carros. Precisei parar no meio do trânsito sem saber onde eu estava. Já até passei papel, mas não desembaça. Era pra estar funcionando o ar desses carros. Estou com uma paciente no carro, estou com o paciente no Mário Covas pra pegar e o outro lá em São Paulo, no Cambuci, que estou aqui enrolado, parado no trânsito, sem saber onde eu estou. Isso é uma vergonha, uma vergonha.